Já me dei pra gente errada E pra quem não era nada Fui amiga e companheira Hoje eu curto com a moçada Quero amar e ser amada Ser mulher pra ser primeira Se você quer vir comigo Seja amante, seja amigo Saiba mostrar o seu amor Saiba ser meu enquanto for Saiba se achar e ser você Ninguém pode ser perfeito Mas em vez de preconceito Não entendo e não aceito Dê somente o seu recado Deixe o próximo de lado Seja rei no seu reinado Não se afirme no meu pranto Não me torne um instrumento Então você vai ser Adão Vai conquistar meu coração Eu vou ser é bom pra você 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 Eu vou ser é bom pra você